Opa, vambora Vamos ver o que me espera, né? Consegui ativamente Agora eu vou ver Ah, um guardião Um guardião Como é que eu subo pra lá? Aqui? Hum Tá trancado Mas eu subo por onde? Ah Não, tem uma área aqui Eu sei que aqui é uma área boa pra farm Só que eu prefiro lá dos Gelli Mas ali embaixo tem muita gente formando Deixa eu até ver É, tem gente aqui Fala aí Esse lugar é um labirinto Ai Esse lugar é um labirinto Esse lugar é um labirinto, cara Eu quase sei que vou me perder aqui Porque eu nem lembro mais direito Onde é que tem que ir? Sai por aqui? Nessa área que eu não lembro como é que é não Opa, baú Minha e barro Minha e barro Ah, tá Cara, onde é que é? Ai Onde é que é? Ué? Ué? Aqui? Ah, é aqui Ah, é aqui Não tinha visto esse caminho aqui Mas tá bom Hum Ai ai Por onde é aqui? Ah, tem um baú ali Peraí, 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 peraí Eu quero Tem que comentar por ali? Não tem? Como é que eu chego ali? Aqui? Não Como é que eu chego nesse lado aqui? Pra pegar o baú Mas não tem como Hum Como é que eu faço? Ah Claro Como é que eu faço? Ué Como é que eu chego ali? Ué Tá, né? Hum Deixa eu ver Ah, tem um caminho pra aqui Eu gosto de pegar os baús, gente Eu gosto, me deixa Ah Ah Veio coisa boa? Não Veio dente Beste é... Biste é dente, né? Eita nóis Eita nóis Eu não suporto espirrar Eu ia falar pirra Não suporto espirrar Muito chato Ai 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 Hum 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 Onde é que eu tô? Ah tá Calma lá, men Sai correndo assim não Mulgarezinho é esse aí Hum Tem trono Não tem ninguém sentado Ih Ok Ok Eu curti a referência desse boss Se não me engano Se não me engano tem um anjo bíblico que é assim Desse jeito Esse aqui tipo Ele tem várias asas assim desse jeito Essas três asas Né Ou é quatro Eu não lembro E ele tem um olho no meio Eu não lembro que tipo de anjo é esse Mas é um anjo bíblico Não gostei da referência? Curti bastante Calma pelo Lu Eu não lembro se ele bate forte Eu não lembro se ele bate forte Eu não lembro se ele bate forte Eu não lembro Eu gosto de speed, velho Doeu Não doeu Tô safe, tô vivo É isso que importa Ai Momento Pode esperar um pouquinho Faz-me o favor Aí Obrigadinho Vai Obrigado Ah não Meu Godspeed Ah tá Mas eu tô com meu Godspeed Nice Não tô com mais meu Godspeed Mas não tô Hummm Deve falar não tem problema Mas tudo bem Obrigado Ah Boa ombra Hummm Que que tem na minha garganta no saco Eu vou morrer Humn Humn Blazing Gods Que que é Blazing Gods? Humn Os quatro deuses Bistrand Estão aqui em paz Preservando a misericórdia E justiça aos humanos Acho que é isso, né? Mercer eu sei que é misericórdia E os quatro Tronos estão Hã? Ih! Estava quebrado antes? Eu não vi O que que deu? Hã? Não, eu aceitava inteiro Eu aceitava inteiro Ué? Como que quebrou? Assim do nada? Hum Eu não entendo O que colapsou isso Os outros dois tronos Mas Esse trono estava inteiro Quando a gente chegou Isso é estranho Ou não estava? Eu não vi Eu tenho certeza que estava aí inteiro Agora a deusa da Wisdom Não sei o que é Mas é a Pino E Cunon é a deusa da justiça Deus ou deus Sei lá Hum De certo Os tronos São para esses novos deuses Hum Isso é Isso Não parece coincidente demais? Hein, senhor Arqueólogo Isso é interessante Mas o que aconteceu com os outros dois? Os quatro Eu ia falar os outros quatro Feliz Uma ainda Uma lagadinha Uma travada Mas tá bom Opa 176? Poxa Estava em 176 Eu acho que estava em 175 Minha memória é boa Viu? Ai ai Hum 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 O lugar é esse aí Ô Man Calma aí Vê se tu não vai cair Eu odeio tosse Tá tudo Quebrado Que que aconteceu nesse templo? Isso é um templo, né? Caramba Vá para o hall Da construção dos deuses Pro hall da fama Isso é bizarro Ah Eu ia bater nele Mas tudo bem Nossa Agora que eu vi que o Aumbra tá Com pouco HP Ih, rapaz Se recupera aí Por favor Obrigado Por favor Pera, não é por aqui não Não é por aqui não Calma O que que eu tinha aqui? Acho que nada Vem lá Pega como é que é o nome disso aqui? Apóton Me 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 Apóton que medita Mana Não vou Opa Foi revivir Eu não vi Mas acho que foi revivir Droplets Tem gente que farma Póton Eu não sabia Desse lugar de farm Eu não sabia Que tava Que Tinha gente farmando Póton Eu só sabia Que tem gente Que farma Bubble Bubble Angel E Jelly Hum Desse Eu não tava sabendo Mas tem um diferente ali Tá maior que os outros Isso é normal Tá sozinho também Vai entender De certo Deve ser um mini boss Ou eu que tô louco Provavelmente é isso Do You Yourself Do You Do You Do You Olha Não é nem um pouco gigante, né, gente? Olha que bonitinho o bichinho que tá ali Hum, tem mais Bubble Angel aqui Eu acho que as pessoas só farmam no Bubble Angel no evento Que dá Summer Shell, né? O evento de verão, no caso Eu acho Eu devia ter farmado Bubble Angel, não É Eu devia ter farmado Summer Shell quando o evento de verão tava aí Fui burro É, ódio o nome dele Que dropa Nem lembro Deixa eu ver Ah, ele dropa um chapéuzinho Hum Tem um baú por aqui? Será? Tem um barul? Na real da construção dos deuses Tá bom O que que tem aqui? Olha Bonito Tem mais uma área ali na frente Hum Hum Cada lugarzinho tem um símbolo Interessante Hum E acedir fogo, obviamente Deixa eu ver Fogo Aguaterra foguar É isso? Investiga em Errar o A construção dos deuses Bom Eu acho que vou ficando por aqui Falta aqui do Thames Espero que você tenha gostado Falou Tá cheio de mob aqui Gui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti